Mas, dia 20 parece que está marcado, não será postergado e já já a gente vai saber onde é que a gente vai jogar e com certeza o Flamengo terá a maioria. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, é outra situação. A maioria eu tenho certeza absoluta que vai ter. Concordo. É simples, a vida é como ela é. Falou a verdade. Salve, salve, nação. Saudações, galera. Continuação aqui da live da Flá TV de apresentação do Marinho. Agora, quem vai falar é o Bruno Spindle e o Marcos Brás. O que será que eles vão falar? Eu ainda não sei porque não assisti, lógico. Mas, vamos ver. Espero que eles falem aí sobre as transmissões do Carioca, contratações e outras coisitas a mais, tá bom? Quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, se você é novo aqui. Vamos bater a meta aí daqui a pouco de 600 mil inscritos. Então, inscreva-se, seja bem-vindo. Valeu. Créditos de vídeo é da Flá TV, link na descrição da nossa Flá TV. Inscreva-se lá, seja sócio e torcedor do Mengão. Valeu? No primeiro comentário fixado tem o link do Gavia News para você aí que gosta de receber as notícias. Direto no WhatsApp, faça o seu cadastro lá. Clique aqui no link, cadastre-se e receba tudo que é do Mengão em tempo real. Eu recomendo muito. Se embora então aqui para o vídeo. Vamos lá. Muito obrigada. Obrigada também ao seu José Carlos. Muito sucesso aí para o filhão e que ele te dê muitas alegrias vestindo essa camisa. A gente agradece também ao Reinaldo Belotti, que esteve presente aqui. CEO do Clube de Regatas do Flamengo. Uma e meia da tarde. A gente vai dar início então agora. Os jornalistas que enviaram perguntas aqui para o vice de futebol, Marcos Braz, também para o diretor executivo, Bruno Spindel. Começando com a pergunta do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Braz. Tivemos muitas notícias publicadas sobre a proposta do Flamengo ao Manchester para ficar com o Andrés em definitivo. Os ingleses realmente não responderam? Tem alguma novidade sobre essa compra em definitivo? Não, os ingleses ainda não responderam. E até em função do fechamento da janela que é no dia de hoje, não poderiam estar esperando alguma possibilidade de alguma proposta. Pelo fuso horário, né? Lá já fechou, que já está quase fechando. Mas não teve nenhuma resposta em relação à nossa proposta. Letícia Marques, coluna do Flamengo. Boa tarde, Braz. Recentemente, o empresário de Léo Pereira admitiu que o jogador tinha interesse em se transferir para o Cruz Azul, onde receberia três vezes mais. Você não acredita que a manutenção de um atleta que tinha o desejo de sair não possa causar uma queda no rendimento? Mas o problema é que a proposta que saiu em toda a mídia é mentirosa. Ela não procede. Nossa. A proposta não era cinco milhões de dólares para o Flamengo. Era mentirosa. Sistematicamente, sistematicamente, durante esses dois anos aqui, até acho que isso está atrapalhando a carreira dele um pouco. Vem com proposta, vem com algumas análises de suposições, mas nada. No papel não tem nada. Então, eu quero deixar claro que esta proposta de cinco milhões de dólares na parte do Flamengo livre é mentirosa. Rafael Melo, canal Raflamelo. Boa tarde, Braz. Você costuma dizer que a estratégia do Flamengo é esperar a janela fechar. Há alguma previsão de viagem para a Europa? Algumas janelas fecham hoje e a de Portugal fecha quarta. Não, eu nunca falei que a estratégia do Flamengo era esperar a janela fechar. Nesse ano, que é um ano atípico em relação à nossa janela também, em função de a gente achar que deveria esperar o técnico, a comissão técnica nova, contratada, ter tempo para canalizar seu elenco, treinar seu elenco, e aí, assim, falar para a gente quais seriam as demandas, é que a gente tratou de escolher essa estratégia. E é isso que a gente esperou. Não tem nada, hoje, não tem nenhuma viagem marcada para a Europa, a minha e do Bruno, não tem nada sequer reservado, até porque a gente está esperando outras situações para que a gente possa viajar. Mas não tem nada marcado ainda. Isabelle Costa, S1 Live. Boa tarde, Braz. O Flamengo apresentou alguma proposta pelo Cebolinha? Existe alguma ação por parte de vocês para ter o atleta? Não, o atleta é um atleta que interessa o Flamengo, só que o Flamengo sabe das dificuldades em contratar esse atleta. Um atleta que foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. Até porque, mas o atleta já prestou serviço no Clube que está, então esse número iria abaixar consideravelmente. Mas a gente não fez nenhuma proposta oficial, não botamos absolutamente nada no papel. O que a gente fez é, com calma, com cuidado, saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil, se os empresários entendem que seria uma opção de estratégia de carreira, seria uma boa opção voltar para o Flamengo. Todos sabem que foi um atleta de seleção brasileira, existe a Copa do Mundo no final do ano, eu acho que todo atleta que entrou em campo pela seleção brasileira nos últimos dois anos, três anos, acredita que possa ser chamado num final de ciclo para um torneio como esse. Então eu acredito que isso aí possa ser um dos pontos em que faça a pessoa pelo menos pensar num retorno para o Brasil. Então existe negociação com o Cebolinha, ele acabou de falar. Mas não tem nada, não tem, a gente ainda não tem nada definido, decidido, e é um jogador que até disputou um jogo importantíssimo no sábado, infelizmente perderam a final, mas é isso. Em que interessa, sempre interessa há bastante tempo, mas muito difícil. Raíza Simplício, gol. Braz, tem posições prioritárias que vocês pretendem qualificar o elenco? Pode abrir quais são? Não, tem as posições prioritárias, mas por razões óbvias eu não posso abrir, até em respeito dos jogadores que estão nessa posição hoje aqui no Flamengo. Gustavo Henrique dando choque. Braz, o Flamengo vai contratar um goleiro? O Flamengo tem o Diego, tem o Hugo, tem dois que entraram agora nessa oxigenação que teve ali na posição, mas não tem nada delineado aí para a gente fazer qualquer tipo de contratação como prioridade nessa posição. Cidão Marinho, Litoral News. Braz, o Flamengo busca jogadores para a parte defensiva? O mercado brasileiro é uma opção? Não, a gente sempre olha para o mercado brasileiro, até em alguns momentos perguntaram por que a gente também não olha para o mercado sul-americano. A gente olha para o mercado brasileiro sul-americano, a gente não tem qualquer tipo de preconceito, ao contrário, quando você contrata jogadores aí para essas posições uruguaios, argentinas, eles sempre tiveram uma história enorme no futebol. Mas não tem isso, não tem nada, sempre é uma possibilidade, mas hoje não tem nada aqui, não tem nada em andamento. Matheus Dantas, Lance. Braz, boa tarde. O Flamengo fez melhorias no luso brasileiro e havia decidido atuar no estádio enquanto o Maracanã segue em reforma. O que aconteceu para o clube mudar de ideia e decidir mandar as próximas partidas no Raulino de Oliveira? Teve alguns problemas de logística lá, que eu não quero entrar aqui em questão. Fizeram a solicitação para o futebol para que se pudesse ter uma opção de jogar em volta redonda. É um lugar que a gente sempre jogou e a gente aceitou jogar lá tranquilamente. Mas eu não sei, não quero entrar nesse mérito, porque eu não sei as coisas de maneira firmes, então não quero falar sobre esse assunto. Júlia Malac, Diário do Fla. Como o Flamengo está acompanhando essa indecisão sobre o local da final da Supercopa? O que você responde quando dizem que em alguns estados o Flamengo terá maior torcida que o Galo? Eu acho que isso aí está sendo um pouco mal compreendido por algumas situações. Essa competição é competição da CBF. A priori está marcado ainda para Brasília. Essas informações que a gente tem. A gente tem que analisar sempre a situação da Covid. Que elas são, existem sinalizações de governos que são mais tranquilos em relação a isso. Outros que são mais duros em relação a isso. Até em função do que está passando no momento. Se você está numa ascensão de contaminação ou não. Mas em relação à maioria da torcida do Flamengo, eu acho que se for ver dessa maneira, muito provavelmente a gente não poderá jogar no Brasil. Porque em qualquer lugar do Brasil o Flamengo vai ter a maioria. Então, assim, não sei. Não sei qual é o objetivo. Nem sei quais foram as interpretações em relação a essa tese. Mas dia 20 parece que está marcado. Não será postergado. E já já a gente vai saber onde é que a gente vai jogar. E com certeza o Flamengo terá a maioria. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar. É outra situação. A maioria eu tenho certeza absoluta que vai ter. Concordo. É simples. A vida é como ela é. Falou a verdade. Última pergunta. Luciana Zogaib, Rádio Roquete Pinto. Boa tarde, Braz. Temos acompanhado o trabalho intenso da Comissão Técnica e dos jogadores nessa pré-temporada. Como tem sido a sua percepção em relação a esse trabalho da Comissão e como os jogadores têm correspondido? Desde o primeiro momento que eu e o Bruno optamos por um técnico europeu com a Comissão Técnica Europeia, a gente sempre teve os entendimentos de saber como são os treinamentos. A gente teve um técnico aqui para trás que era muito intenso. O técnico atual, o Paulo, também é muito intenso. com a Comissão Técnica altamente qualificada e está dentro do que eu e o Bruno, principalmente, a gente sempre teve a certeza de que esse caminho era um caminho com o norte que a gente acredita chegar onde nós queremos chegar. Obrigada, então, Marcos Braz, Bruno Spindle. Marcos Braz, Marcos Braz. Bruno Spindle não falou uma vírgula, cara. Ninguém mandou pergunta para o Bruno Spindle. Caramba, o cara ficou ali avulso. Isso é frustrante, hein? Mas veja bem. Eu acho que o Bruno Spindle fica ali de step, né? Se o Marcos Braz esquece alguma coisa, ele lembra o Marcos Braz. Só pode ser isso. Mas é um pouco frustrante ficar ali e não falar nada. Eu vejo assim. E você, gostaria de ficar ali e não falar nada? Cara, estou zoando, estou zoando, galera. Não quero criar intrigas aqui, atritos entre ninguém. Mas é só uma observação, hein? Na próxima, vocês jornalistas, mandem perguntas para o Bruno Spindle. Senão o cara fica ali sem graça, meu. Ó, vamos pensar aí, né? E aí, vocês gostaram do que o Braz falou sobre as contratações? Não tem nada, hein? Marcos Braz vem aqui e fala que não tem ninguém. Não tem goleiro, não tem zagueiro para contratar, não tem atacante. E todo dia a imprensa, a mídia, trazem que o Flamengo está contratando, mas até agora chegou o Marinho, né? O Cebolinha. O Cebolinha é um cara muito bom jogador. E o Marcos Braz deu a pista ali, hein, cara? Tem negociação, sim. Estão conversando, sim. Porque ele falou de seleção brasileira. Ele falou que todo jogador almeja chegar na seleção brasileira, quer jogar a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é no final deste ano, né? E se o cara está aqui no Brasil, é mais bem visto. Igual, no caso, o Gabigol, o Everton Ribeiro, né? Foram chamados aí para a seleção. E se o Cebolinha vier para o Flamengo, pode ser chamado, sim, para a seleção. Porque o Flamengo é uma baita vitrine, né? Já lá no Benfica, ele fica meio esquecido. O que você acha? É isso que eu penso. Galera, é o seguinte, então. Está aí. O Marcos Braz falou também sobre Supercopa do Brasil, né? Sobre torcida. Onde quer que for, cara. Se o Flamengo vier jogar aqui em Apucarana, onde eu moro, vai ter mais torcida do Flamengo do que o do Galo. Se for jogar em Brasília, a mesma coisa. No Rio, nem se fala. Em São Paulo, a mesma coisa. Se for jogar em Minas, a mesma coisa. Porque o Flamengo tem torcedor em todo lugar, né, cara? Então, é isso. E aí, gostaram? Se gostaram, deixa o like, faça seus comentários. E ativem o sininho aqui das notificações da nossa live. Tamo juntos e saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau.